O grupo JF, que controla a empresa JBS, aceitou pagar 10,3 bilhões de reais em um acordo de leniência que será assinado nos próximos dias. A multa deve ser paga em 25 anos e representa, segundo o Ministério Público Federal, a maior para este tipo de acordo no mundo. Considerando a correção, a projeção é que o total a ser pago alcance cerca de 20 bilhões de reais. O acordo inclui fatos investigados nas operações Greenfield Sepsis e Cuibono, além da Bullish e da Carne Fraca. O total representa 5,62% do faturamento livre de impostos registrado pelas empresas do grupo em 2016. De acordo com o Ministério Público Federal, o percentual de multa por faturamento equivale à média verificada em outros quatro acordos firmados no âmbito da Operação Lava Jato. O montante representa mais que a soma dos valores que serão pagos por Odebrecht, Braskem, Andrade Gutierrez e Camargo Correia. Os pagamentos deverão iniciar em dezembro de 2017 e serão destinados a instituições financeiras e da União, além de projetos sociais.